Olá, como vai vocês? Que prazer estar aqui novamente dando aquelas dicas rápidas para vocês. Hoje eu queria falar sobre enzima de cebola. Você sabia que a enzima de cebola que eu vou ensinar vocês a fazer, ela serve para inúmeras doenças, mais de 20. Gente, colesterol, triglicérides, diabetes, dores nas juntas, memória, pro coração, pro pulmão, pra gripe, resfriado. Gente, tem mais de 20 indicações. Essa enzima, se você toma duas colheres de sopa por dia em meio copinho de água, a sua saúde agradece e emagrece também, viu? Eu ia falar, misturei as duas coisas, agradece e emagrece, é verdade. Porque ela vai cebola, vai hortelã e vai o puro vinagre de maçã. Não é aquele vinagre que você compra em qualquer mercado, não. Aquele muito baratinho. É o verdadeiro vinagre de maçã orgânico. Então, você compra em lojas de produtos naturais. Só para ter uma ideia, ele é bem mais caro. Vamos dizer, esse vinagre aí, o comum, ele custa 3 reais. O puro vinagre de maçã, ele vai custar 4 vezes mais do que esse. Mas tem que ser esse mesmo. Porque ele já tem muita enzima. Então, ele é antibactericida, antifugicida, ajuda no processo de emagrecimento, abaixa o colesterol, abaixa o triglicérides, até para diabetes. Gente, então tem inúmeras indicações. Coloca esse vinagre enzimático na sua alimentação, no seu dia a dia, que a sua saúde e da sua família agradece. Olha, eu já tenho aqui, até coloquei um pouco lá, porque não coube todo aqui. Aqui, eu tenho aqui 700 gramas de cebola, 700. Vou colocar aqui, olha, vai bastante, olha. Opa, caiu o pedacinho aqui do lado, vamos aproveitar. Olha, vou colocar um bom punhado de hortelã. Um bom punhado de hortelã, olha. E aqui, aquele vinagre que eu falei para vocês, que é o puro vinagre de maçã. Não faça com outro vinagre, não, que não dá o mesmo resultado. Ah, você conhece que é mais barato, o vinagre é tudo igual. De jeito nenhum. Não é tudo igual, não. Deixa eu colocar aqui. Cebola agora está até barato, né, gente? Porque teve uma época aí que a cebola estava a preço de ouro, né? Então, vamos bater isso aqui. Tem que bater muito bem batido. E aqui, nós vamos coar. Isso que eu uso também muito em casa, eu adoro, para temperar salada. Ó, essa aqui é uma enzima. Essa enzima é poderosa. Para ajudar a combater e prevenir inúmeras doenças. Aí, você pega e fala assim, ah, mas será que isso não vai atacar meu estômago? Pois é, aqui, nós já colocamos o hortelã. Por que o hortelã? O hortelã, ele tira a acidez da própria cebola. E junto com o vinagre também, porque o vinagre é antibactericida, antifugicida. Então, você vai tomar, depois você coloca num vidro e vai tomar uma colher de sopa de duas a três vezes por dia. Pode ser num chazinho também, se você quiser, para melhorar o sabor. Mas não fica ruim não, viu, gente? Ou se não, pode tomar na água mesmo. Você vai espremer bem isso aqui, olha como é que está. Isso aqui não precisa jogar fora não, né? Sabe aquela farofinha que você pode fazer em casa depois? E colocar isso aqui, olha. Rala uma cenoura, olha aí, olha a dica, gente, para a gente não desperdiçar isso aqui. Você rala uma cenoura, dois ovos, com isso aqui, um dentinho de alho, um pouquinho de sal e uma farinhazinha e preparar uma farofa super nutritiva aí na sua casa, ó. Aqui não vou nem coar todo, não. Tá? Mas aí na sua casa você vai coar todo, ó. Por causa do nosso tempo aqui, que o pessoal fala, não, os vídeos tem que ser curtos. Eu acho que o vídeo tem que ser bom, não é? Mas adianta ser curto e não trazer nenhum benefício para você que está assistindo. Ó, então isso aqui, ó, é enzima de cebola. Tá vendo como é que fica? Olha, gente, olha aqui, ó. Isso é saúde. Coloca no vidro com tampa. Se você quiser colocar na geladeira, você coloca. Não necessariamente. Por quê? Porque o vinagre, ele conserva, ele é conservante. Mas também não custa colocar na geladeira. E vai tomar, então, novamente, uma colher de sopa, ou no chá, ou na água, três vezes por dia. Doença pulmonar, gripe, resfriado, sinusite, colesterol, triglicérides, inúmeras doenças. Barata e muito eficaz. Você tem alguma dúvida? Quer entrar em contato com a gente? Pedir qualquer informação sobre qualquer tratamento natural? De qualquer lugar do país. Você pode ligar para a gente. Liga a gente até do exterior. Tá? Ah, André, eu quero fazer um tratamento disso. Você liga para cá e faz uma ficha especial. As meninas vão me passar e eu vou indicar o melhor tratamento para você. Então, pode entrar em contato. Você quer mandar uma mensagem? Não quer ligar? Manda uma mensagem pelo WhatsApp. É 011-99162-9753. 011-99162-9753. Se quiser, pode ligar também. 011-2950-2304. 011-2950-2304. Gente, eu queria indicar para vocês também. Muita gente que me manda. André, eu queria dar um tapa no visual. Vai lá no meu canal no YouTube. Você quer rejuvenescer? Fazer um tratamento para rejuvenescer você num todo? Só você procurar lá, um tapa no visual. Tem lá cremes maravilhosos. Tem produtos para você tomar para você rejuvenescer, tá? Entra no meu canal no YouTube. Além de você encontrar um monte de vídeos lá, inscreva lá também. Só se inscrever. Canal André Rezende, Rezende com S. E você vai ficar por dentro das nossas dicas aqui. Espero que vocês tenham gostado. Muita saúde para vocês. Um beijo no coração.